Põe a Thaís Santana a conversar comigo que tem uma história que ela tá muito esquisita. Por quê? A polícia conseguiu chegar a um suspeito de assaltar uma mulher. Até isso você pode pensar, Riva, mas isso é extremamente comum e de fato é e não deveria ser. Mas ele usava um facão. E no meio dessa história, a polícia diz que ele reage e ele é morto por policiais. Thaís Santana, minha amiga, um ótimo dia pra você. Seja bem-vinda ao Paraná no Ar. Mais uma vez a violência contra as mulheres. A polícia precisa agir pesado. E as testemunhas falam que esse homem, esse suspeito, ele tava muito agressivo. Como é que é essa história? Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a você, a todos que nos acompanham, todo o estado. Pois é, esse rapaz era muito agressivo. E principalmente com as mulheres, viu? Ele sempre armado com um facão. Ele ia pra cima das mulheres ali no centro de Araucária, pra dar voz de assalto, pra tentar pegar os pertences. E dessa vez, nessa tentativa, tinha uma testemunha ali. Ele acabou também sendo visto pela polícia, correu. Primeiro ele tentou assaltar uma mulher no centro de Araucária na noite de ontem. Aí ele correu, pulou o muro. Isso tudo sendo visto por uma testemunha. Um homem que tava ali vendo toda a ação dele. Pulou o muro e tudo mais, a polícia foi atrás, foi chamada pra intervir nessa ação aí. E quando a polícia chegou, o detalhe é que ele partiu pra cima do sargento da PM também, com um facão. O sargento teve algumas escoriações, mas aí no revide, o criminoso levou a pior e acabou morrendo no local. A polícia teve que atirar, porque ele partiu pra cima, armado com uma faca, né? Aliás, nós ouvimos a testemunha e também o pessoal da polícia que atendeu essa ocorrência. Vamos ouvir? Ele tentou dar uma facada na mulher ainda e a mulher gritou. Aí eu peguei e já vi e já falei, opa, opa. Aí foi a hora que ele pegou e virou pra mim assim, falou, ah, você quer vir? Ih, peguei duas pedras e fui em cima dele, né? Aí já fui já alarmando já a população, já gritando na rua, né? Ele correu, pulou o muro do terreno. Um policial, no momento que estava fazendo a busca, foi atacado por esse indivíduo por um facão. Teve o braço lesionado aí e conseguiu efetuar um disparo vindo a neutralizar ele na situação. A gente tem, inclusive, identificações em outros boletins de ocorrência da própria polícia militar, da guarda municipal, que identificam ali um autor que teria executado outras atividades, né? Outros roubos com o mesmo modo desoperante que leva a crer que se trata da mesma pessoa, apesar de ainda não termos a identificação do indivíduo. É isso, né? A expressão bem usada pelo policial, neutralizar. O policial precisa neutralizar a ameaça, a vida dele e a vida de outras pessoas. Agora, Thaís, ao que parece, era o tal do bandido contumaz, aquele que era reincidente, que estava fazendo isso já há um bom tempo aí no centro de Arocari? Sim, já era conhecido. Tanto que é o que a polícia agora apura para poder colocar isso tudo no mesmo inquérito. Por quê? Porque esse rapaz, ele já era de cometer esse tipo de crime, como eu disse inicialmente, o foco e o alvo sempre mulheres. E aí ele partia para cima armado com um facão, né? Em hipótese alguma, ninguém deve reagir, ainda mais com um rapaz como esse, porque ele era muito agressivo. De acordo com a testemunha ali, ele foi muito agressivo com essa vítima, com o policial. Para você ter uma ideia, né? Para partir para cima de um sargento da polícia militar, é porque não tem o mínimo de escrúpulo mesmo. Mas, infelizmente, ele levou a pior, não teve tempo para voltar atrás da bandidagem e morreu por conta disso.